Tanto tempo sem te ver, tô morrendo de saudade Foi embora de repente, levou a felicidade Foi embora pra São Paulo, nem deixou seu endereço Mudou seu telefone, desse jeito eu enlouqueço E tá difícil de aguentar, tá doendo aqui dentro Resolvi te procurar, não aguento esse tormento Estou indo pra São Paulo, mesmo sem saber onde você está Estou saindo à sua procura, só volto no dia em que eu te encontrar Estou perdido em São Paulo, atrás do meu amor Estou perdido em São Paulo, mas em São Paulo eu estou Estou bem mais perto dela, já posso te sentir Enquanto eu não encontrar, eu não vou embora daqui Estou perdido em São Paulo, atrás do meu amor Estou perdido em São Paulo, mas em São Paulo eu estou Estou bem mais perto dela, já posso te sentir Enquanto eu não a encontrar, eu não vou embora daqui Tanto tempo sem te ver, tô morrendo de saudade Foi embora de repente, levou a felicidade Foi embora pra São Paulo, nem deixou seu endereço Mudou seu telefone, desse jeito eu enlouqueço E tá difícil de aguentar, tá doendo aqui dentro Resolvi te procurar, não aguento esse tormento Estou indo pra São Paulo, mesmo sem saber onde você está Estou saindo à sua procura, só volto no dia em que eu te encontrar Estou perdido em São Paulo, atrás do meu amor Estou perdido em São Paulo, mas em São Paulo eu estou Estou bem mais perto dela, já posso te sentir Estou perdido em São Paulo, eu não vou embora daqui Estou perdido em São Paulo, atrás do meu amor Estou perdido em São Paulo, mas em São Paulo eu estou Estou bem mais perto dela, já posso te sentir Enquanto não a encontrar, eu não vou embora daqui Estou perdido em São Paulo, mas em São Paulo eu estou